Olá, meus queridos, tudo bem? Minhas queridas, eu tenho recebido mensagens de várias pessoas. É sempre tão bom esse carinho. É muito importante, viu? Porque essa reforça, né? Esse senso de coletividade, de ligação que a gente tem, né? Eu vou começar hoje com um assunto que tem a ver com a sensibilidade, tá bom? Eu vou ler, mas primeiramente eu vou fazer uma abertura aqui, que faz tempo que eu queria fazer isso com vocês, que é a grande invocação, que é, pra mim, é como se fosse uma ativação da nossa ascensão, do nosso compromisso de ascensão. Então, antes de qualquer conexão, qualquer o meu trabalho mesmo, do dia, de manhã, eu já faço a grande invocação quando eu sento e vou começar o meu dia no trabalho, tá? Seja atender, seja pintar. Então, vamos lá. Se você quiser respirar fundo, fechar os seus olhos, tá bom? Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz, a mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e cerre a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E assim, a gente vai... Vou começar a ler pra vocês a mensagem. A mensagem foi uma conexão que eu fiz ontem com os nossos amados arquiturianos. Ei, Rinit, a minha gatinha acabou de pular no colo aqui, quando eu comecei a ler a grande invocação. Ela pulou com tudo aqui no meu colo. Então, vamos lá. Amados. Eles começam com esse amor todo. Presta atenção, porque esse é um recado, é uma mensagem, assim, num caráter de urgência, tá? Porque há muitas almas sensíveis e encarnadas que estão ainda emaranhadas em emoções muito difíceis, muito densas. Emoções que fazem com que eles desistam. Eles se entreguem aos seus vícios, às ilusões, por falta de autoconhecimento. Só isso, meus amados. Então, a importância do nosso trabalho é trazer essa esperança pra todos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler. Amados, por que tantos artistas, almas sensíveis, conseguem deixar marcas na história, quebram paradigmas e trazem mais alegria, beleza, harmonia e impulsionam a transformação sociocultural. Onde há um artista, um poeta, há uma presença respeitada, como uma flor, uma rosa branca, podendo gerar inveja nas pessoas que ainda se colocam no estado ilusório do orgulho. Querem depreciar ou diminuir essa presença doce e transformadora de seus espaços compartilhados? Eu estava com um olhar lá pro passado, mas quando eu escrevi essa palavra dos espaços compartilhados, isso me veio com tanta clareza, mas eu associei também com todos os campos, né? Inclusive atual, né? Inclusive na internet. Mas ao longo de toda a história, inclusive na história da arte, há uma depreciação enorme dos artistas que acabaram virando pessoas, referências, né? Dentro da sua expressão, da sua característica. Mas eu não estou falando só pra artistas, não. Olha só o texto. Eu quero que vocês entendam que essa sintonia de ontem com os arcturianos não foi apenas uma mensagem direcionada aos artistas, mas também, tá bom? Os artistas têm apenas de diferente que despertar a sensibilidade para a expressão, para a coletividade de antemão. Seu processo criativo, entre parênteses, autoconhecimento, beira a si no coletivo, no outro, no espectador ou observador. Dizemos que todos somos potencialmente artistas, então cure a sua sensibilidade, dando vazão à sua criatividade e poética interna. Reconheça as suas percepções, aguce os seus sentidos. Todos somos artistas, sim. Quem atribuiu o título lá no passado, na história antiga da arte, fez parte de uma convenção social apenas. Tanto, se o artista não foi suficientemente amado e protegido na infância, devido à sua sensibilidade expansiva, pode-se consumir em emoções de desvalorização, de auto-perseguição. Porém, o caminho para trazer novos padrões emocionais é o auto-amor. Compreendendo e aceitando que já passou, ficou para trás, dando a chance de seguir com renovação, desapegando-se do processo que deixará para trás, com gratidão apenas, daí, então, a importância de buscar a riqueza, que é talentos, habilidades escondidas, devem ser reconhecidas e legitimadas. O amor próprio, cultivado com prioridade nessa fase questão. Ou seja, às vezes a gente fala assim, mas eu vou ficar egoísta. Não, olha para essa necessidade do auto-amor como uma cura. Todos nós, às vezes, temos que trabalhar as questões da infância em algum momento ou com algum parente. Às vezes, as pessoas foram tão felizes na infância que elas lidam tão bem com a sua infância, com a sua criança interior. E essa alegria, essa felicidade, essa alegria de ser, contagia, ela é transformadora. Então, é importantíssimo a gente não só atingir níveis de conhecimento sobre espiritualidade, sobre tudo isso. Relações multidimensionais. Mas a profunda conexão com a gente mesmo que traz essa alegria, essa liberdade de ser quem é. Essa gratidão de você ser quem você é. Você não desiste, você não abre mão mais. Você valoriza. Então, vamos lá. Então, deixará para trás com gratidão, então, somente. Daí, a importância de buscar a riqueza que é. Talentos, habilidades escondidas devem ser reconhecidas e legitimadas. O amor próprio cultivado com prioridade nessa fase. Foi aí que eu parei. Sem tabu. Salvar-se da ilusão que te deixa vulnerável é questão de vida ou morte. Infelizmente, alguns sucumbem e retornam ao ponto onde precisam retornar a chance de fazer de novo com mais encorajamento. Mas só precisa repetir a lição se há acomodação na permanência da ilusão. Pois, ajuda chega por todos os lados quando se busca. A investigação dos talentos e a afirmação das bases. Os pés juntos, os pés juntos de gaia para servir, empoderam. Mas, amados irmãos, estudar, discernimento, questione tudo em seu coração. Que venha de fora, mas saiba ouvir o chamado interno. Os sinais internos de desviar ou de acolher, de aceitar ou deixar ir. Você, lapidando a sua sabedoria, se tornará mestre de si mesmo. E não perderá nada o medo da perda, do abandono, a ilusão de escassez, de estar sendo perseguido com medo, comum nas almas sensíveis, por causa de suas experiências passadas, ao se entregarem e abrirem mão de si por longos períodos. Isso acontece por conta de repetição de padrões ao longo de sua história. Então, vamos falar de algo muito importante, a sua autovalorização. Ela está atrelada ao seu poder interno. Reconhecer o poder pessoal e intransferível é uma emergência planetária. Artistas que têm o ego ferido por falta de amor na criança interna precisam se dar amor. O adulto que nutre é você mesmo. A gente precisa fazer isso conscientemente, tá bom? Artista que ouve agora essa mensagem, pois cada um fez como pôde e como sabia. E como cabia. Se dê todo o amor e verá como você é absolutamente especial. Pura luz, amor e poder. Não há ninguém te devendo nada. Então, se doe, doe amor a si mesmo. Ajude, abra-se para o coração receber de si. Doar a quem precisa da sua imensa experiência e bagagem. Não fique na ilusão da falta. Todos os tabus em torno de si são ilusões. O nível de liberdade e autonomia geram a realização. Não havendo buracos a ser preenchidos. Dessa forma, as lacunas transbordando amor e alegria. A vida com verdadeiro sentido passa a te carregar com leveza e confiança. Confie, se precisar, ainda de auxílio, peça para quem sentir verdade e intenção alinhada com você. Mas não carregue mais o fardo da ilusão, do desamor. Pois o amor é abundante e é disponível. Sintonize. Ele está disponível, né? Artista, você é um agente transformador. Você, que não é artista, vê-se como um burilador de alma humana. Você é agente transformador. Você, que se sente apaixonado pelo saber, pela natureza, pelo mistério da vida, pelo mundo pacífico, sabe respeitar a individualidade e valoriza isso. Não se compare, pois não há parâmetros para seres conscientes de sua singularidade. Você é um agente transformador. E saiba que os trabalhadores da luz precisam muito de você, de sua atuação singular. Então, chega de domínio de falsas crenças que diminuem a sua magnífica presença, eu sou. Tá bem? Foi aí que eu encerrei essa conexão. Eu fiquei com um sentimento profundo de transmitir para vocês com muito amor. porque quem não conhece uma história, né? De um músico, de uma escritora, pessoas que lidam muito com a sensibilidade humana e que entregam todo o seu amor, o seu melhor, né? Nesse fazer. Que sucumbiram na vida, né? Quantas pessoas faleceram no meio de suas carreiras brilhantes por falta de autoconhecimento, de reconhecer a sua própria força, a sua luz. Então, nós chegamos num momento de expansão, de consciência, onde a gente está retomando o nosso poder interno. O nosso poder, até então, era algo quase diluído na sociedade. Então, a gente não conseguia ver, fazer esse ancoramento com a nossa própria força interna. Nosso gigante interno, que é o nosso eu superior. E que vibra numa frequência mais alta. Então, ele está o tempo inteiro ativo dentro do nosso coração. Mas, enquanto a gente continua no emaranhado das emoções de baixa frequência. Quais são essas emoções de baixa frequência? Desânimo, tristeza, desilusão, dependência emocional, escassez, depreciação, né? Culpa. A culpa, são todas coisas que a gente, todas essas emoções, elas são desconstruídas, elas são ilusão. Elas são apenas botõezinhos de autoconhecimento. Porque quando a gente aperta o dedinho nelas, elas nos mostram algo muito melhor de nós mesmos. Elas nos apontam para um caminho de que a gente já mudou, já expandiu um pouquinho. E de que nós somos, sim, cheios de esperança, porque a gente sabe, aqui no fundo, o que a gente tem para oferecer para esse mundo. E a gente tem gratidão, porque a gente sabe que esse planeta é maravilhoso. Quem olha para a natureza e vê nela uma professora, uma mãe, sabe que não pode negligenciar tudo isso. A gente não pode negligenciar que tem um sol. E esse sol, ele é responsável pela vida. E isso é fantástico. Então, para a gente sentir essa gratidão de ser quem somos, estar onde estamos, nesse nível de consciência, né? Que a gente está aqui, parece que isso é um local. Mas isso é uma face, é uma dimensão, onde há uma estrutura de organização, dentro das leis universais, onde a gente se expressa, se manifesta. Então, a gente pode mudar o tempo, a gente pode mudar a sensação que ficou do passado. Como que a gente faz isso? A gente não deve se identificar com a nossa história como se a minha história tivesse que estar aqui agora, no meu presente. O que eu tenho que estar aqui no meu presente sou eu. São os meus potenciais e o que eu desejo viver. Então, se você olha para a sua vida e fala, não gosto do jeito que eu estou vivendo, não traga para o presente. Não traga. Você não é a sua história, você não é o que está acontecendo aqui e agora, que não te deixa satisfeita. São vários resquícios de emoções, são emaranhados, que precisam ser limpos, purificados. Então, o que é preciso? Ativa em você, em alguns exercícios aí ao longo do dia, o que você quer, o que você precisa, o que você valoriza. Coloca os seus valores e vou pedir encarecidamente para você olhar com gratidão. Porque sempre tem alguém que está abrindo mão de si para te ajudar. Sempre tem alguém que faz por ti coisas e você nem sequer percebe muitas vezes. Está tão acostumado com a falta, com a escassez que você evidencia. Porque eu não vou dizer que ela não é real, porque na sua dor ela é real, na sua emoção ela é real. Mas ela é ensinamento também. É a dor, é a tristeza, são as nossas dependências ilusórias que fazem com que a gente precise olhar para cima e buscar ajuda. Quando a gente está lá no fundão do poço, é como se fosse uma oportunidade da gente não aguentar mais. Então, a gente precisa de um basta nosso, das nossas emoções, para trazer a gente de volta para uma vibração que é a que condiz com quem nós somos. Se nós somos divindade, porque somos criaturas do todo, que tem potência de amor, que é altíssima frequência, então nós temos que entrar em contato com essa luz. Não sou eu falando que vai te dar essa certeza. Essa certeza está aí no seu coração. Então, se você já experimentou momentos de alto padrão vibratório, você sabe disso, você sabe que esse estado natural, amoroso, é o melhor lugar em termos de consciência. Então, a gente chama de quinta dimensão, não é o espaço, é esse estado de amor que está acima do julgamento do bem e do mal. É um estado de pureza, de contentamento, de alegria, de ser quem você é. E quando você é quem você é, você não precisa lembrar de ter gratidão, você sente a gratidão. Você não precisa comprar nada para se fazer feliz, porque o sentimento daquilo que te faz feliz quando você compra, você pode conectar com esse sentimento a qualquer momento. Entende isso? Eu não preciso trabalhar uma vida inteira para conquistar um sentimento. Eu acesso esse sentimento. Tem gente que, infelizmente, perde anos e anos e anos numa ilusão de que quando conseguir comprar determinado objeto, determinada coisa, vai ser feliz. Vocês sabem disso, né? Então, às vezes, é começar com o que tem. A maior dificuldade das pessoas que vêm procurar para fazer o processo de ativação terapêutica do eu sou, que é esse trabalho que a gente faz, ou da geometria sagrada, é por não conseguir enxergar no aqui e agora, agora, o que eu posso fazer, o que eu vou mudar, o que eu preciso de movimento. Mas o movimento é algo extremamente simples. E quando você começa algum movimento, no sentido do que você realmente quer, tudo começa a se mexer em volta, tudo começa a se harmonizar, tudo começa a se redefinir de acordo com quem você é, de acordo com o que te faz feliz. Então, conhecimento é super importante para você chegar no que é mais essencial, que é um estado de amor com você mesmo. Porque não tem como a gente ajudar, amar, olhar para o outro, se a gente está num estado de alarme, num estado que é urgente. Então, não deixe de se fechar um pouquinho aí por algum tempinho, porque você precisa se olhar. Às vezes, você cuida de alguém que precisa tanto de você. Então, faça isso em algum momento, nem que seja na madrugada. Eu sei como é que é você não ter tempo de se cuidar. Eu tenho bastante propriedade com isso. Eu amamentei muito, muito, muitos anos. Eu estava exausta. Mesmo assim, a gente precisa de uma horinha, porque nessa conexão a gente vai ganhar energia, força e lucidez. A gente precisa de lucidez para atingir o nosso poder. Durante muitos anos, a gente foi levado pela sensibilidade, pelo amor, pelo bem-querer, pela compreensão, pela empatia. E, em determinado momento, a gente não viu o nosso poder. A gente não acessou essa ligação, esse ancoramento com a experiência aqui na Terra. A partir do momento que eu percebi, parei de fazer aquela sofrência, aquela vitimização, porque eu estou aqui na Terra e não sei o quê. Passei a olhar e honrar essa Terra, olhar esse chão, olhar essa cidade, olhar para esse céu, a natureza, a gente, em qualquer lugar que vai, tem o céu. A gente tem esse céu em cima da gente. E a gente tem o tempo inteiro, os nossos mestres, os nossos irmãos de luz, ajudando. A gente percebe isso apenas elevando o padrão, sintonizando, buscando a sintonia com eles. E eles estão o tempo inteiro presentes. A gente é que não está na sintonia, mas eles estão o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não tem só um compromisso com o propósito de que é o artista, eu sou não sei o quê. Não. O nosso propósito é de alma, é olhar para todos os talentos. Não foi à toa aquele curso que você fez na infância, não foi à toa aquela experiência que você teve na rua com um amigo, não foi à toa que você escolheu fazer aquela faculdade que mesmo não gostando muito, você aprendeu algumas coisas importantes e você sabe pontuar o que foi importante ali. Não foi à toa que a gente passou necessidade, não foi à toa que a gente teve falta de alguém na nossa vida, perdeu alguém, entre aspas, né? Então, toda e qualquer experiência de dependência, qualquer que seja, não é à toa que a gente passa por essas experiências. Elas nos trazem propriedade, elas nos ferramentam, porque o nosso propósito com a vida é o coletivo. Então, quando a gente vai se conscientizar disso, que toda a minha experiência, a minha bagagem, não serve só para mim. Não serve. O grande sentido da vida é ser quem eu sou, olhando para todos o que eles são também. Então, o grande sentido da vida é a conexão com quem nós somos e essa conexão nos leva a sentir que somos todos conectados, somos todos um. Se você não está bem, eu também não estou bem, 100%, entendeu? Se você não está vibrando o amor pelo nosso planeta, o nosso planeta não está vibrando o amor absoluto. Se há guerra lá fora, há guerra aqui dentro. Essas são as leis naturais. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, se a gente ainda vibra nesse pulso, nesse ritmo, a gente precisa sentir esse ritmo e nos colocar onde a gente pode melhor servir. Quando eu falo servir, é estar correspondente com a sua essência, legitimando quem você é, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de você ficar servindo, servindo sem esquecer saber por quê. Não é você ir para uma instituição que tem uma oportunidade de um trabalho voluntário. o seu servir é lá também. Mas é também onde é o seu trabalho, onde você recebe o seu dinheiro, onde você auxilia na sua família. É o tempo inteiro essa troca, esse dar e receber. A gente vai falar ainda sobre coisas que ainda são tabu. Bom, a gente tem muito assunto para tratar ainda, né? Falar muitas coisas, muitos tabus. A gente vai conversar ainda sobre dinheiro, sobre sexualidade, sobre as relações sociais, culturais, muitas coisas e espiritualidade, mediunidade também, tá bom? Eu estou fazendo um curso fantástico, maravilhoso com os arquiturianos. Eu vou passar muito conhecimento para vocês também, viu? Eu amo partilhar, eu adoro. Me dá uma alegria, uma completude. Eu sinto profunda amizade por cada pessoa que deixa lá seu recado, nos comentários dos vídeos. Eu fico muito grata, tá bom? Sabe que eu vou te falar uma coisinha? Uma dica bobinha, assim, mas eu não uso a palavra ok e nem abrevio gratidão. Obrigada. Essas palavras, eu acho que elas não devem ser abreviadas.